Tá cheio de gente Pra chegar, desde o primeiro lugar É bom demais cantar, salvar E ver todo esse povo rindo Viva a nossa verdade Na nossa cidade é bem mais lindo Meu canto é pra você Que cansou de lutar Se ainda quer vencer É hora de cantar Acredita Dança, pula, grita, o sofrimento acabou Acredita Não é hora de parar, o show só começou Acredita Que Deus é Deus e se ele é Deus pode realizar É hora de cantar Acredita Dança, pula, grita, o sofrimento acabou Acredita Não é hora de parar, o show só começou Acredita Isso Que Deus é Deus e se ele é Deus pode realizar Vamos lá Morte Tá cheio de gente falando que a gente não vai conseguir chegar Olhando pra frente que Deus é com a gente Nós vamos provar Que dá É claro que dá, pô São Gonçalo Vamos lá escutir aqui, ó Pra chegar Deus em primeiro lugar É bom demais cantar, samba e assistir O povo sorrindo Viva a nossa verdade Na nossa cidade São Gonçalo é bem mais lindo Meu samba é pra você Que cansou de lutar Se ainda quer vencer É hora de cantar Acredita Dança, pula, grita, o sofrimento acabou Acredita Não é hora de parar, o show só começou Acredita Acredita Que Deus é Deus e se ele é Deus pode realizar É só acreditar Acredita Dança, pula, grita, o sofrimento acabou Acredita Não é hora de parar, o show só começou Acredita Que Deus é Deus e se ele é Deus pode realizar Ele sempre realiza, né, tio? Olha o que eu te falei Sempre Pagode do Ademir Tia!